Quer ver os temas aqui antes? Não, eu quero não. Eu gosto de estar ao vivo. Não! Não, mamãe, não! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo horroroso aqui nesse canal ridículo. Não aguento mais esses humanos discutindo assuntos aleatórios e não conversando sobre as coisas que importam, né? Aqui em casa, tipo, cadê a ração, o patê, atum? A gente comprou. Por que os peixes não estão sendo comidos? A gente tá aqui. Mais um dia pra conversar com vocês aí do outro lado. Porque a gente sabe que vocês devem estar se sentindo um pouco sozinhos, né? Nessa quarentena. Na verdade, a gente tá se sentindo sozinhos. Então a gente veio aqui conversar. E esse tipo de vídeo é o que tem mais engajamento. Ou seja, vocês comentam. Aí a gente fica depois deitado na cama, que não se é atardado. Ah, olha que comentário legal. Então deixa um comentário legal, tá? É, minha motivação pra fazer o vídeo é porque eu queria conversar sobre esses temas. Tudo bem. Aí a única maneira de eu conversar sobre esses temas é a Amanda... Ah, eu converso. Mas tem que filmar e a gente tem que ganhar dinheiro com isso. Porque isso eu não faço. Fala, Fala, não. Tem ideia do que é a gente aguentar. É, é complicado. Não, é verdade. Eu concordo. Rolar dinheiro porque me aguentar é difícil. É, por favor, gente. Assista uns anúncios pra ajudar a gente a pagar as contas. E eu, minha terapia. Porque eu vou dizer, não é fácil, meninas. Não é fácil. É, precisa de dinheiro pra terapia. Quem me segue no Twitter sabe que eu tenho grandes problemas psicológicos. É porque no Twitter você vai reclamar, né? Vai rolar. No Instagram você vai ostentar. Olha como eu tô feliz e tal. Essa diferenciação. Cada plataforma tem sua linguagem. Tem sua. Eu já não tô gostando muito dessas plataformas. Essa de Santa Trindade aí. Tem Twitter, YouTube e Instagram. YouTube é mais pra aprender alguma coisa. Ou seja, o Instagram é mais pra lifestyle, né? E ostentação. Estilo de vida e ostentar. E o Twitter é pra ficar reclamando. As plataformas, elas ficam digitando qual o tipo de conteúdo que pode aparecer ou não. O que elas digitam conteúdo? O conteúdo que vai ser melhor pras marcas. Por isso que a tendência de YouTube, Instagram e Twitter é sempre ficar cortando coisas que não sejam pras marcas. Não são plataformas dedicadas ao pensamento livre. É, mas se fosse também... Não, incomoda, peraí, né? Comoda só um pouco. Se fosse também, tava rolando X vídeos aqui no YouTube. Se fosse permitido tudo. É, pois é. Também não tem nada a ver. Tô dizendo, é, olha... Ele é uma plataforma. Ele é tipo um editorial. É um site de editorial. Mamilos, o Instagram não deixa postar mamilos. E até uma foto de uma menina que ela postou que ela tava menstruada. E aí o Instagram baniu. Não quer ver coisas grotescas demais, né? Existe um debate que não ocorre no YouTube, no Instagram e no Twitter porque eles têm um editorial por trás. Eles editam o que é pra aparecer na sua timeline, não. Eles ainda pegam e ficam assim, empurrando você pros locais, sabe? Mas assim, você nem percebe que tá sendo guiado pra um local. Eles dizem, não, assiste isso aqui. Assiste isso aqui. Eu falei isso um dia desse no meu Instagram porque justamente eu pedi pra vocês mandarem lá dicas de blogueiras que vocês seguiam que não eram puxadas de moda e maquiagem, que eu não me identifico. Porque a maquiagem é uma forma de opressão com a mulher, né? Isso aí é baboseiro. Eu não tenho propriedade muito pra falar sobre isso. Envolve mais a competitividade entre mulheres, se eles não ficam mais bonitos que a outra, e usando de toda a cosmética que ela pode, acessórios, botar coisas penduradas, balançando. Mas é, eu não vejo os homens fazendo essa guerrinha, sabe? Não, a gente tem uma irmandade. Ei, vamos todo mundo nivelar aqui. Vamos todo mundo nivelar aqui. Bota uma barba. Tem a galera da barba, tem a galera sem barba, mas eu não tava ali pelo meio usando uma backmooda em uma blusa comum, entendeu? Não, aí, não vamos variar nessas roupas não. Vamos ser todo mundo da mesma coisa? Não invita, porque tem umas blusas femininas que, tipo, elas simplesmente só dá com um específico tipo de short, entendeu? Você tem até que comprar junto uns negócios, tomara quem caia, com as mangas bufantes, aí a costura é no sovaco, aí o ombro é nu. A cosmologia, a cosmético com cosmologia, dessas roupas e acessórios femininos, é uma criatividade que não acaba. Eu sou contra, porque eu não quero ficar nessa brincadeirinha. Porque daqui, aqui em casa, tu gosta da coisa mais crua, né? É, eu gosto da coisa mais natural. Se eu pudesse, eu usava só roupinhas de algodão cru, em cores, até rosas, mas eu não encontro pra vender. Reciclado. Mas o problema é que eu não encontro pra vender, por quê? Porque só vai estar aquelas roupinhas de... Porque não vale a pena financeiramente. Não, porque vai estar só aquelas roupinhas de moda, que a galera da moda diz que tá na moda, só que parece que essa moda só existe pra mulheres, entendeu? Que tem que renovar o guarda-roupa em cada temporada, cada estilo de temporada. Não, o homem também tem que renovar, porque as roupas se acabam, mas assim, troca blusa social pela mesma blusa social. Pois é, vocês podem comprar 5 blusas iguais e 5 bermudas, ninguém vai notar. Ninguém vai notar. É esse mundo, aceite fé que eu só tô aqui pra influenciar alguém, eu vou influenciar a meu favor, né? Então você, jogue sua maquiagem fora, você já é linda naturalmente, ó, gravação de filme foi parada, ó. Ó, parada. Se você não for bonita naturalmente, eu tenho certeza que não é a maquiagem que vai me salvar. Aí, aceita. É o quê, então? Aceita que dá menos. Aceita, é, eu aceito meus defeitos. Eu tento, pelo menos. Eu acho que toda pessoa tem o potencial de ser bonita, em algum ângulo, todo mundo ou tem gente que é feia, em toda perspectiva. O modelo, ele é... Relativo. Ele é relativo. Sugestivo. Ele é gosto, entendeu? Depende da pessoa. Cultural também, né? Cultural também. Ele é biológico. Ele é quase tudo junto. É, o que a gente quer é criar um mundo onde a gente possa ver beleza nas coisas. Não só porque disseram que há beleza ali, mas porque a gente mesmo decidiu com nossos olhos ver aquela beleza. A gente não consegue... Então, a gente tá tentando uma liberdade maior, nesse quesito do que é considerado beleza, a gente, seres humanos. Ah, os seres humanos. Os seres humanos. Os gatos ainda não se importam. A gente tá tentando abrir esse leque do que é bonito. Por isso que a gente tá tendo esse movimento plus size, que antigamente ninguém considerava uma mulher gorda bonita. Hoje em dia, eu vejo várias mulheres gordas que acham lindas. Ainda mais pela confiança que elas têm nisso. Mulheres como eu, que não usam maquiagem, não usam roupas femininas. Estão começando a surgir também, e algumas pessoas veem beleza nisso. O que a gente acha de essa pluralidade que a gente tá abrindo, a gente tá vendo vários tipos de pessoas, vários tipos de jeitos de viver, quando a coisa apertar. Porque assim, isso é um momento de paz duradoura, né? É, que a gente tá tendo... Relativa paz, o que é relativa paz. Por exemplo, ali eu falo relativa paz. Relativa paz porque a Ocoré explodiu a outra, né? É, a Ocoré explodiu a diplomacia ali, o Trump faz uns barulhos ali, a pandemia, né? A gente ignora o tráfico de crianças e pessoas até hoje. Então é uma relativa paz, não tem, não tem esse paz. A gente só lembra do nazismo, ninguém se importou com a quantidade de raças eliminadas pela China, quando teve aquela expansão, e do Japão também, quando teve uma expansão. Menino, tanta gente já morreu nesse mundo. Eles limparam raças mesmo. É uma coisa que eu tava pensando. Tanta gente já morreu nesse mundo, e tantas raças já foram dizimadas, é muito complicado hoje em dia a gente pegar e tentar ver como tu diz, como é que a gente atualizaria, pra pegar esse passado que a gente teve tão trevoso, indenizar essas pessoas que a gente machucou os parentes mais antigos dela. Isso seria tipo um karma que a gente pagaria na sociedade hoje em dia. Só que é uma linha muito tênue. Como é que a pessoa calcula isso? Como é que a pessoa calcula isso? Quem calcula? Por exemplo, racismo. Tem gente que é a favor das cotas e tem gente que é contra, né? A realidade é, a gente pegou uma raça que tava sendo escravizada, que eram os negros, mas a bandeira que foi levantada é que a gente deveria parar de usar, por exemplo, certas palavras tipo criado mudo, que eu nem sabia o que significava, mas significa, pra mim significava um móvel, né? Que até me dizerem que eu não poderia usar essa palavra, porque criado mudo remetia a um escravo que antigamente ficava no pé da cama, do lado da cama do senhor dele. É verdade que a gente realmente não conseguiu pagar essa dívida, ou seja, apesar de a gente ter abolido escravidão, uma raça tava aqui e a outra tava aqui e assim a vida continuou e vai levar muitos anos pra isso aqui se igualar e com muita luta também. Por isso que eu sou a favor das cotas, eu sou a favor da liberação das drogas e isso ajudaria muito também os negros, que é quem mais trabalha com isso. E aí quando liberam as drogas, pedem quem já tem um passado criminoso de trabalhar com as drogas, aí os brancos de novo ganham dinheiro. É uma coisa horrível. É horrível não ter estatísticas e dados suficientes sobre esse tipo de coisa, porque... Mas tem uma coisa. O que tu tá falando aí tem sentido, certo? E o outro lado tem um completo sentido também. O lance é que a pessoa tem que ir na unha da coisa, ela tem que ver a estatística e ver... Tem que botar em prática, testar e ver o que funciona. Não importa o grupo social que a gente esteja falando, precisa agrupar socialmente pessoas, pode ser pobres, mulheres, negros, deficientes, físicos... Os mongóis, se tu for levar em consideração. O mongóis? O mongóis é uma raça. O mongóis da Mongólia. Sim, que eu saiba todos os mongóis eram de lá. Sei lá, ué. O lance é que porque a gente não tem o dado. Eu e tu já tá aqui disseminando pras pessoas. O melhor que eu posso dizer pras pessoas... Mas só o que tem são pessoas no Twitter disseminando. É porque eu falei do criado mudo e não expliquei que eu era contra essa censura de discursos. Porque assim, criado mudo pode ter significado isso no passado. Mas não é o que significa mais hoje em dia. Então como é que eu usar a palavra criado mudo pode ser racista? Outra coisa. Usar a palavra negro. Não pode usar a palavra negro como se fosse a cor negra. Uma penumbra. Uma coisa escura. Uma sombra. O preto em si. Então assim, quando a gente vai falar uma casa mal assombrada, gente, a casa não vai estar iluminada. A casa não vai estar brilhando. Porque ela vai ter tons escuros. Ela vai ser mais escura, mais puxada para as trevas. É forte coração negro. Eu tenho uma alma negra. É, isso não quer que... Mas negra no sentido de que ela é podre. Ela é um pântano. Mas não negra no sentido de que os negros são podres. Não. Não é isso. É porque o negro continua sendo uma cor. E o preto continua sendo uma cor. Mas isso eu também não sei. O negro continua sendo uma cor. Beleza. Quando essa palavra foi feita. Eu não sei se essa palavra foi feita quando alguém estava apontando para uma cor. Ou estava apontando para um homem da raça negro. A gente não sabe. Mas a gente censurar todos os discursos vai levar a gente para o que? Para a era das trevas. A gente podia só ir lá e ver. A era das trevas de novo. Tem a história. Tem a história. Do que? Você vê as primeiras vezes que a gente utilizou essa palavra. A raiz faz bastante sentido. A palavra preto é derivado, regressivo, como no sentido de negro. Oculto, invisível, sombrio, obscuro. Então quando eu falo que minha alma é negra, eu quero dizer que minha alma, gente. Ela é invisível, sombria e obscura e oculta. Eu não quero, entendeu? Não tem nenhuma relação com a cor da pele. Inclusive eu sou sarda, sabia? Eu acho que eu tenho muito de índio com português, né? Porque o português chegou. Aí o índio estava aqui. Aí rolou aquele novo. Aí chegou eu, a brasileira. Meu Deus do céu. Alguém tem que abrir a porta para cacazinha. É, alguém tem. É verdade. Fica chateada. Eu vou lá enquanto tu conversa no pessoal. Vai, deixa eu tentar esmiuçar um pouco. Galera, sofre um pouco aí. Porque tu já foi cancelada. Só nesse teu discurso, tu foi cancelada completamente. Eu já fui cancelada. Porque a pessoa raciocinar hoje em dia, ela é cancelada. Eu não sei exatamente porque que a Amanda estava puxando essa parte do assunto. Essa parte que eu recebi muito direto quando eu disse que minha alma era negra e a galera ficou reclamando. Aí chega essas pessoas e dizem, você usou negro aqui, você usou criado mudo aqui e isso é racismo. Olha, eu estava falando de um, a gente está aqui falando de um objeto. A gente está falando do que a gente está fazendo no momento, do que a gente está sentindo das nossas vidas. Como é que isso pode estar relacionado com racismo? Porque racismo é você diferenciar uma pessoa irracionalmente por causa da cor da pele dela. Irracionalmente. Existem diferenças entre pessoas. Pessoas com a cor da pele mais escura, pessoas com a pele mais clara. E você fazer uma diferenciação, por exemplo, que pessoas com a pele clara são do mal e pessoas com a pele escura são vítimas desse mal, isso é racismo. E você está diferenciando pessoas a partir da cor que é a pele dela. E é irracional porque você está relacionando bem e mal com a cor da pele e não com as consequências da atitude daquela pessoa. Siga Fernando Pepe Ribeiro para mais reflexões além do bem e do mal. E bem, olha lá, estou aqui, eu vou me sacrificar completamente pelo outro. É um tipo de mentira. Porque assim, uma espécie de mentira. Porque você não faz isso. Mesmo que você, ai não, eu vou dar tudo de mim pelo outro. Você não dá tudo de si pelo outro. Porque a causa de você dar tudo de si pelo outro é já um egoísmo. Você, não, porque eu quero, porque eu acho que eu vou ser uma pessoa melhor, porque eu acho que vou ser bonzinho, porque eu acho que eu vou ser moralmente superior, eu vou me sacrificar por completo. Quando você diz isso, você está sendo o maior dos egoístas. O maior egoísmo possível é você. O egoísmo não é tão ruim não, depende, depende. O egoísmo não é tão ruim? Não. O egoísmo é necessário para várias pessoas. Não, mas só que a pessoa, a pessoa pode criar uma ilusão na cabeça dela de que ela não está sendo egoísta se ela se sacrificar completamente. Ela está agindo com base em preceitos dela, com base em valores dela, da própria pessoa. Ah, eu tenho meus valores, meus valores eu vou me sacrificar completamente. Então você está agindo numa base de um valor egoísta, o qual é se sacrificar por completo. Então você não está sendo bonzinho, você sempre vai ser egoísta. Porque você não tem como parte de outro ponto. Você só tem como parte do ponto dos seus próprios valores. Sabendo que você vai ser egoísta sempre, pode pensar. Então eu vou ser só egoísta, eu não vou pensar nos outros. Quando você faz isso e não pensa nas outras coisas, você falha. Você vai falhar em se relacionar com as coisas ao seu redor. E com essa falha, em se relacionar com as coisas ao seu redor, as coisas ao seu redor vão começar a lhe atacar. Vão começar primeiro a não lhe botar nos planos, porque você é um chato. A geladeira vai chegar a abrir a porta na sua cara quando você estiver passando assim na coisa. Não, as primeiras pessoas, elas não vão querer se associar a você. Porque você é um chato. Você não vai trabalhar com uma geladeira, por exemplo. Porque por ser um egoísta completo, você não está com a menor vontade de abrir a porta. E você fica irritado porque a porta não está aberta para você. Mas você não vai abrir a porta porque você não está no feeling de fazer egoísmo. Mas se a pessoa quer abrir a geladeira, obviamente ela quer abrir a porta. Ela não quer abrir a geladeira, ela quer a geladeira aberta. Ela fica irritada porque a geladeira não está aberta. Em vez de... Ah, eu vou fazer... Aí a geladeira bate na cara dela porque a geladeira não abriu a porta. Não, não, não. Ela só ignora e continua sendo a geladeira. Ela não se importa com você. Aí quando você vai e dá algo a ela, você... É porque tu disse que as coisas atacavam a pessoa. Não, eu falei atacavam porque... Muito com isso na cabeça. Eu falei que ela atacava porque se você agir egoístamente para cima da outra pessoa, pode atacar também. Ou um bicho. A geladeira não. A geladeira está segura. Ela pode atacar se você enfiar uma chave de fenda nela. Aí ela lhe dá um choque elétrico. Ela lhe dá um choque elétrico. Ela lhe atacou, né? De alguma forma. Aí, a geladeira, no caso, ela... Você fica irritada porque ela não está aberta. Você não quer abrir a geladeira. Você só queria pegar o conteúdo que tinha dentro dela e consumir. Se você não cooperar com essa coisa ao redor, isso não vai... A transa não vai ocorrer se você não cooperar. Você nunca vai ter o seu iorgute. Por isso, você tem que agir da forma que a geladeira pede que você aja e ela abre para você. É a mesma coisa da sociedade. Aí você acaba vendo você... Ah, é primeiro um. Eu ajo de acordo com os meus valores. É óbvio. Você nem que não queira, toda ação que você faz, ela tem que ter a crença. Por exemplo, eu estou falando aqui porque eu acredito que falar é melhor do que não falar. Quando eu acreditar nisso, eu estaria calado. Inclusive, são essas crenças que constituem a gente e constituem esse canal aqui também, que é onde você está. São de nossas apostas. A gente crê nisso. A gente não só crê nisso, como a gente vive nessa premissa. Vivo. E aí outras pessoas que vivem com premissas similares a nossas se juntam aqui nesse canal. Ressoa com a gente. E cria essa comunidade. É. Que nós somos hoje em dia lindos. Praticamente 200 mil inscritos. 200 mil inscritos lindos. Vai vir aí uns vídeos especiais de 200 mil inscritos que são os vídeos aqui do Jardim, gente. Estou muito ansiosa. Por isso que o ideal é que não sejam censurados discursos. Devem existir todos os canais. Porque, no fim, a gente não tem como saber o que é o certo e o que é o errado. Então, se a gente tem todos esses canais, a pessoa que não se identifica aqui com a gente vai procurar outro canal. E está tudo bem que você pense diferente. A gente quer que você pense diferente. Porque pensando diferente que a gente consegue construir novas ideias para ter um futuro mais sustentável. Porque o futuro vai depender das nossas ideias. Então, se você está aqui é porque você se identifica com a gente. Também. Mas alguém pode lhe dizer. Fica irracional dizer que a cor da pele da pessoa diz se ela é boa ou ruim, se ela é mal ou ela é vida. Vamos transformar o discurso da pessoa atrás. O mais forte possível. O hater. A gente é que a gente brigando com o hater. O hater chega. Não. Mas se a gente der palco é uma coisa que está na moda aí. Se a gente der palco para a extrema direita, nazista e white supremacy, a supremacia branca, a gente vai estar dando palco para assassinos, gente que quer exterminar a raça. Eu sei se vocês notaram, mas não tem um ser humano que preste. Se a gente der palco para... Não, mas eu vou dizer... Se não for a monja coenha, eu não boto minha mão no foco por mais ninguém. Entendeu? Monja coenha. Tu já viu o que ela foi na vida dela? Também. Ah, então a destrói. Deve cancelar a monja, não tem mais ninguém. A vida dela. Ela tem o primeiro filho com 14 anos. É porque a gente espera muito do ser humano. Deixa eu acabar isso aqui. Cara, eu não posso falar. Eu vou abrir meu reflexões. É porque tu quer falar na minha frente? É porque tu só quer falar? Não, não mesmo. Deixa eu falar isso aqui. Aí o cara fala. Ele vem e fala. Não, mas a gente está dando palco para pessoas de supremacia branca. Ou dando palco para o outro lado também. Que é comunista. Os dois são horríveis. Ó. Os dois são extremos e acabam... Os dois são extremos. Aí qual é o lance desses extremos? Quando a gente não dá palco para eles. Eles se juntam dentro das covas deles. E um fica ecoando no outro. Sabe eles aí? A gente que está certa. É. A gente que está certa. É. Eles dentro das covas deles, porque eles não podem aparecer. Quando eles aparecem e falam na voz da mesma altura que todo mundo, né? Não, eu também não sou uma voz. Uhum. Eles falam... Eles têm um canal do YouTube, como todo mundo. Você vai lá no canal do YouTube dele e não faz o menor sentido o que eles falam. É muita baboseira. É muita baboseira. Mas não faz o menor sentido para a gente. Para a gente. A grande maioria é normal que está mais no centro. Eles não são os extremos. Quando você vê esses dois extremos, é muita baboseira. É. Eles dão uns saltos de pensamento que você... Não. 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 Aí não. Sabe? Também dá esses saltos. Muito. É. Não. Mas aqui eu estou dizendo... Mas é que eles falam em exterminar raças. Aqui eu estou dizendo. A gente não tem propriedade para estar falando muito bem desses dados. Estava falando mais sempre sobre... É. Mas o que... Um dado importante da gente mostrar aqui para vocês é essa curva estatística aqui, que a gente chama de curva normal. Nossa, que legal. 95%... Pronto. A gente pode falar disso. Pode falar disso. Eu estudei bastante sobre isso. Estou falando. Com licença. 95% das pessoas do planeta e das coisas estão dentro desse grande sino. E aí tem os 5% em cada uma das reparbas. Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Isso é uma boa forma da gente ver o planeta. Isso é um gráfico que vocês estão vendo. Um gráfico, ele mostra correlações entre abscissas e coordenadas. A gente vê aqui que no meio desse sino existe uma quantidade maior de pessoas. Por isso que a gente tem um valor de Y maior para um determinado X. Esse é o valor normal. Que a gente chama de normal. A média. Desse X médio é tipo a pessoa média. Ou a... Humano médio. Se você pegar num grupo de 100 pessoas uma pessoa aleatória, a maior probabilidade de você pegar uma pessoa bem aqui nesse X é a maior de todas. Porque tem mais delas do que todas as outras. A partir de que a gente vai andando um pouco mais para a direita e um pouco mais para a esquerda, esse número de pessoas diminui. Até que a gente chega nos extremos. São os 5%. São os 5%. Eu queria falar dessa parte. O que é a probabilidade? A probabilidade é a chance da gente pegar uma pessoa aleatória dentro de uma sociedade onde cada indivíduo conta como um. Aí você puxa essa pessoa. Na hora que você puxa essa pessoa da maquininha, aí ela se distribui nesse gráfico. Por isso que muitas vezes quando a gente fala a mulher, o homem, a gente não está se referindo em nenhum momento a todos os seres humanos nascidos com sexo masculino nesse planeta ou sexo feminino. A gente está falando da pessoa média que a gente tem hoje em dia, pelo menos na nossa cabeça. Porque a pessoa média que eu tenho é uma pessoa média. Que a pessoa no Japão tem é outra, completamente diferente. Então essa média também vai variar de acordo com a localidade, a cultura, o escambau. Mas eu queria falar era sobre dinheiro. Estar nos teus tópicos de dinheiro. Não, pode falar. Queria muito, muito ser milionária. Queria dicas de vocês. Se tem algum milionário aqui no meu canal, se você já conseguiu 7 dígitos na sua conta bancária. É meu grande sonho agora de vida. Porque assim, eu tenho depressão, tenho ansiedade. Já falei para vocês ano passado. Tenho desde minha adolescência. Estou ficando triste de novo por causa da pandemia. Então estava procurando um objetivo de vida. Porque minha vida é muito vazia em comparação à vida do ser humano médio. Porque se você tirar um ser humano médio, provavelmente ele vai ter crenças espirituais. Coisa que eu sempre senti muita falta na minha vida. Não é uma escolha a pessoa crer no espiritismo, em qualquer religião. É muito cultural o ambiente onde ela cresceu e dos ensinamentos que ela teve. Agora, para acreditar e ter fé, você não pode escolher acreditar e ter fé. Você acredita e tem fé. É tipo, como é que eu vou acreditar em Deus? Porque não consigo. É porque quando tu fala Deus, talvez eu pensei em um homem barbado. Chega. Cada um tem seu Deus também. Eu fico com raiva disso. É um pouco complicado quando tu fala essa palavra Deus. É complicado. É porque cada um cria a sua própria religião. Aí eu não me identifico com nenhumas. Porque eu vejo que todo mundo criou a sua própria religião. Independente de quem seja. Até dois católicos, se tu botar os dois juntos, cada um segue uma religião própria. Porque eles pegam o trecho da... Não, isso aqui da bíblia eu não sigo não. Isso aqui eu sigo. Essa parte aqui do tecido eu não sigo não. Essa parte aqui da mulher ficar calada eu também não sigo não. Ah não, essa daqui eu sigo. Que não pode ser homossexual. Essa daqui eu sigo. Realmente essa daqui... Não, porque isso aí é do antigo testamento. Entendeu? Essas coisas assim... O que que tem? Elas me deixam... Deixa o que? No ouvido... Tô tentando falar. É porque assim... Tu fala... Tu demora três segundos entre palavras. Eu não posso raciocinar um. Tu já vem... Deixa o que? E aí? O que que acontece? Então... Qual é? Eu acho que eu consigo botar em palavras o que tu tá tentando dizer. Eu também consigo. Apesar de que por em palavras eu já não tô falando da coisa assim. É, é, é. Porque eu tô nomeando ela. É muito... É bem quentinho esse local perto do real, né? Quentinho esse local. A gente fica rodando, rodando e não consegue falar dele, né? Você nunca consegue. Ó, gravou, parou ali. Voltando pro meu vazio existencial que eu nunca pude explicar. Ah, falei. Eu te encontrei. Que era o meu objetivo de vida. Que era... Explica aqui pra entender nossa história de amor. Certo. E aí como eu cresci baseado nos filmes da Disney, né? Eu cresci baseado, não. O objetivo da vida é casar, viver felizes pra sempre. Só que aí eu casei, que aguardando felizes pra sempre. E já fazem três anos. E eu percebo que... Quanto mais eu tenho que esperar pra ser feliz pra sempre. A culpa só pode ser do Fernando. E eu acredito que a culpa só pode ser do Fernando. Já que não me completa em sua totalidade como eu esperava que fosse a metade da minha laranja. Tu só pode ser a laranja lima. Então, voltando ao real. Voltando ao real. Eu podia falar desculpa. Desculpa. Não. Me vi diante desse vazio de novo. Apesar de ter cumprido o objetivo da minha vida, né? Que é o... Casamento. O casamento. Maternidade compulsória que a sociedade empurra, eu não vou engolir não, tá? Sentem aí, fiquem aí. A sociedade não, teu biológico empurra também. Mas ele vai ficar sentado lá no canto dele também. Junto com a compulsória... Isso eu já tratei, né? Junto com a sociedade. A gente já... A sociedade no biológico. Tudo isso. Vou ter alguns problemas? Claro. Tô tendo agora. Depressão, ansiedade. É, mas é melhor. Porque eu não tenho algo pra... É melhor. Eu acho. Peraí, não posso dizer que é melhor. Posso dizer que é uma escolha. Não, é pra ti. É uma escolha tua. Os dois são ruins. Os dois são ruins. Olha, você vai sofrer de qualquer jeito. Não, a gente tá aqui pra sofrer. Você escolhe qual sofrimento você quer. Não, mas tá correto. Quem escolheu o sofrimento é enterrar ele em você. É. Aí quando você... Esse é o meu sofrimento. Mas sabe qual é o problema maior pra mim? Qual? É quando eu não consigo escolher meus sofrimentos, porque eu fico sem quereres. É aí que a minha depressão bate forte, entendeu? Porque aí os outros eu consigo entender. Tipo, e por esse caminho aqui vale a pena sofrer? Aí você vai nele? É, o problema é quando você não tem querer, não tem potência, não tem força de vontade. Fica naquela apatia. Fica sem tesão. Fica sem tesão por tudo. Então, fico num limbo. Sabe o que é viver num limbo? Eu sei o que, eu sei o que é depressão. Aí a vontade é não existir. É não... Aí a vontade... É aí que tá. É o que eu tava falando sobre consciência, eu nem cheguei a falar isso. Pra mim, toda pessoa que tem consciência, ou seja, toda pessoa... Ela é depressiva, o estado natural é depressão. Você tem que justificar a sua vida antes de todo esse sofrimento que eu tô vendo. Eu vou morrer, eu vou ficar doente, eu vou ficar velho. A vida é só uma ladeira abaixo. Todo mundo que eu conheço vai ser assim. Tudo que eu construí vai virar pó. Eu sei disso. Como diabos eu ainda vou me mover e fazer alguma coisa? Aí é isso. Você encontra alguma coisa na sua vida que justifique tudo isso. Eu encontrei a humana e aí decidi proteger a humana. Porque a humana traz bater pra gente, bota lá num potinho, serve água, faz carinho, massagem. Ele construiu esse resort de luxo pra nós pets. A gente tá fazendo sushi, gente. Eu gosto da humana, hein? Razão de meu viver. E aí eu, eu nada. Esse vazio não passa. Esse vazio não passa. A gente pergunta, por que que eu gravo? Dois motivos. Primeiro, eu sei que tem gente do outro lado aí. Pode estar sentindo isso, entendeu? As pessoas são legais. Sentir esse vazio que eu sinto. Eu sei que não todo mundo. Tem muita gente que graças a Deus tem Deus. Agradeçam. É muito bom. É muito bom ter Deus. Eu vejo umas amigas minhas. Não, mas tu fala Deus assim, quando eu falo Deus, eu quero dizer que a pessoa tem Deus. Só que ela vai na igreja. Não é uma pessoa crê que tem uma ajuda. Entendeu? Não, não é ajuda, é um caminho. E ela tá seguindo esse caminho de Deus. Mas tem gente que acha que Deus existe mesmo, tipo, real pessoa. Existe a pessoa que segue o caminho de Deus, que é como se fosse o caminho que vai lhe trazer um bem-estar, né? Uma moral que você pode seguir, que vai lhe trazer bons frutos. É. Eu concordo com isso. Eu só não baseio minha moral na Bíblia. Eu baseio minha moral nas coisas que eu vi e vivi durante a minha vida, porque eu achei muita coisa errada na Bíblia. Eu não sabia que eu não conseguia aceitar quando eu estudava no Colégio Freire. Eu botei tudo pra fora, né? Agora não é uma vez. Mas... Bora lá. Tem pessoas que tem Deus. Olha, tem gente que acredita que existem entidades de botar a mão na cabeça do outro e dizer sai da tua cabeça satanás. Mas isso não... Isso é só um jeito de ver as coisas. Não é concepção. Quando você diz que tem um demônio fora de você, ou diz que tem um demônio dentro, ou diz que tem um demônio na matéria, na realidade. Tem, mas é só uma personalidade sua. É só um jeito de falar. É só uma personalidade da pessoa. Eu prefiro muito mais ver nisso, como um jeito de uma personalidade. Mas essas pessoas creem que se orarem vão conseguir uma ajuda externa. E eu queria muito uma ajuda externa, porque é um saco se fuder o tempo todo. Ah, tu queria uma ajuda que fosse feita de matéria. Entendi. Não, é um milagre mesmo que eu queria. Milagre. 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 Pra sentir que minha existência... Se vocês querem saber de verdade, vocês por enquanto estão sendo a razão do meu viver. E eu não estou brincando com isso. Olha, na minha... Eu venho aqui, sento minha bunda nessa cadeira, no lugar de ficar chorando na minha cama. Eu quero falar pra vocês... Eu venho aqui e choro pra vocês. Porque muitas vezes eu estou na minha cama chorando, entendeu? E eu quero tirar essa culpa do meu peito. Então eu jogo a culpa pra vocês, que aí estão vendo também que podem estar se sentindo culpados, né? Com essa situação e tudo. E também jogam aí pra fora nos comentários. Que joga pra Deus. Tu não deixa até... Vai, fala. Tem outra razão que eu não consegui falar até o outro. É o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro é um facilitador. Eu sinto que quando eu tenho dinheiro, eu posso fazer mais. Eu pelo menos tenho um objetivo em algo material. O que eu acredito, né? Eu sou uma pessoa materialista. Eu acredito apenas na existência da matéria. É, eu sou um materialista também. Materialista. Apesar de que estou bem minimalista, pois sobrevivo dois meses. Não é muita matéria. Apenas com um chinelo, porque eu sei o valor da matéria. É, tu dá valor à matéria. É muito mais materialista do que outros materialistas por aí, viu? Eu dou valor à matéria. Tem outros materialistas por aí que dizem que só existe a matéria e tudo. E faz um monte de poluição, sabe? Largar as coisas. Um verdadeiro materialista, ele ama a matéria. Então eu sou uma falsa materialista. Não, então é verdadeiro. Eu sou uma materialista bem minimalista. Não, tu ama a matéria. Porque tu sabe que se tu consumir demais, tu vai destruir a matéria. Eu amo a matéria porque... Também. E também porque eu consigo senti-la, entendeu? Elas... Coisas... Tangível. Pátio. Tangível aos meus sentidos. Porque cada um tem seus sentidos, entendeu? O povo tem mais do que todos nós. Esses sentidos que me conectam à realidade. Uhum, uhum. Eu consigo me conectar melhor com a matéria do que com o espiritual porque eu não tenho um sentido que me conecte a essa espiritualidade. Aí isso gera um grande vazio em mim. Mas pra quem tem religião é mais fácil porque já tem pré-definido o objetivo da vida. Eu, materialista, não tenho. Porque não tenho um objetivo em ser matéria. Qual o objetivo de ser matéria? Eu sei que meu objetivo é virar planta, virar mato, virar comida. É, porque tu fala objetivo é a coisa que vem depois, né? O objetivo é o que que molha você. Porque quando tu fala assim, ah, eu toco aqui e sinto madeira, o objetivo do sentido e da sensação madeira é ela por si só. Então que isso vai pra outro lugar. Eu sei que o ideal seria o ser humano viver no real, entendeu? Não, não é o ideal. No presente. Viver no presente. Porque estaria interagindo com as coisas e aí se sentindo parte delas. E não criando essa divisão entre eu e o mundo externo. De forma que eu sinto que eu não me encaixo no mundo externo. Que eu não tenho um objetivo no mundo externo. Porque tu se sente alienado do mundo externo. Tu não é desse mundo. Porque se tu vive sempre no mundo à tua frente, tu nunca tá aqui. Aí que entra a responsabilidade que você tem que ter pelas coisas no presente. O problema é a nossa psique, o nosso pensamento e o nosso ego que ficam viciados na quantidade de informação que a gente entrega pra eles. De telas, inclusive eu tento minimizar, não consigo. E aí... Fale miserável. Fale miserávelmente todos os dias. Eu só crio objetivos na vida pra falhar, entendeu? E tentar novamente pra amanhã falhar de novo. Aí, mesmo quando eu me afasto dessas telas, continua a enxurrada de informações na minha cabeça. Que são pensamentos. Me dizendo e me mostrando diversas realidades do que eles estão afim. Porque eu tenho o meu campo de memória aqui. E de acordo com o que eu tô sentindo, ele vai ativar certos campos de memória. De forma que às vezes eu só consigo ver coisas ruins. E não consigo de forma alguma conseguir ver uma coisa boa na vida nem que eu quisesse. Porque o caminhozinho do meu pensamento, como se fosse um trenó caindo numa montanha de neve. Ele vai sempre fazer aquele caminho pra o trenó e pra outro lado. É muito difícil. Porque o caminho já tá feito lá pro inferno, entendeu? Entendo completamente o que tu sente aí que tu tá falando. É um bom jeito de escrever. E eu acho que é isso. Deixar as pessoas nesse vazio. Existencial. Porque não existe completude pra ele. Apenas tente viver no presente. Tente não viver nos seus pensamentos. Porque são só pensamentos, no fim. E não são reais. Eu sei que muitas vezes eles podem parecer quando o pensamento influencia tanto que muda os sentimentos. Que são os químicos da gente. A gente fica literalmente sentindo. Porque a gente sente mesmo. Tem um órgão aqui na nossa cabeça responsável por isso. A gente podia tirá-lo. Mas aí você não ia funcionar muito bem no resto do tempo. Então não dá pra tirar. Tem que conviver com ele. E aí você tem que dar espaço pra todas essas suas personalidades que moram na sua cabeça. Que são todos esses espaços e memórias acessados. E saber que muitas vezes o seu trenózinho vai estar só indo pra um canto ruim. E se você não conseguir mover o seu trenózinho pra outros lugares. Aí você pode tomar os remédios. Porque ele vai dar uma ajeitada na neve. Aí você consegue mais facilmente mudar o seu trenó. Perfeito. Gostei, gostei. Queria lembrar uma coisa pra vocês. Que a gente... Somos engenheiros civis. E a gente gosta de conversar. E a gente também tá tendo uma enxurrada de informações. Então procurem fontes mais embasadas sobre... Ah, quero me aprofundar em psicologia. Procure alguém mais embasado. Quero me aprofundar em física quântica. Você vai lá. A gente aqui tá atiçando, criando reflexões. Reflexões. Dois. A gente tá numa época de pandemia e... Ah não. Deixa. Tá tudo muito turbulento. Então talvez fique semana sem vídeo. Talvez a gente não entregue tanta coisa aqui. Sabe? Ou talvez não. Sabe? Talvez a gente consiga. Mas aqui na nossa cidade pelo menos tá crescendo muito os casos. E isso tá interferindo muito em como a gente... Tem se sentido. É. Como a gente tem trabalhado. Então esperem aí uma turbulência no nosso canal nas próximas semanas. A gente tem um link aqui embaixo pro nosso site. No nosso site tem todos os nossos links. Links quentes de você marcar sua viagem pro próximo ano, pro 2020. Nosso curso de construção baixo custo. Várias dicas de construção baixo custo. Entrem lá. Tem nosso Twitter, Instagram. Então... Isso aqui é um canal. E a gente espera que você canalize o que você tirou desse vídeo aí embaixo. A gente sempre lê todos os comentários desses vídeos de reflexões. Porque a gente tá aqui tentando sempre melhorar. O feedback de vocês é muito importante porque é uma visão do exterior. Com ideias completamente diferentes das nossas. E como a gente não tem ninguém aqui pra discutir, a gente tá dependendo de você. Então deixa aí embaixo o que você acha. O seu posicionamento sobre os assuntos que a gente falou hoje. E futuros assuntos que vocês queiram ver por aqui e que vocês sentem. A gente vai... Vocês vão ser ignorados completamente. Não, não, não. Tu traz realmente o que o pessoal tá comentando, né? Eu trago o que o pessoal tá comentando. Eu trago pro pessoal tá comentando. Eu trago... Eu ia trazer os conteúdos que eu queria conversar. A gente nunca consegue se... A gente não vem pro meu. É, mas eu trago... Porque ninguém se importa com as coisas que não me importam. Eu tenho que encontrar minha tribo. Eu me sinto muito só. Não, não me sinto muito só. Sinto muito esse menino. Porque todo mundo que eu... Minha tribo tá toda morta. É, verdade. Tua tribo é estranha. Até mais, pessoal? Quem é da tribo do Fernando aí?